Pessoal, eu tava querendo trazer alguma coisa de LEGO de volta ao canal, e a gente também tá testando o Xbox Series X, o console da nova geração que se você tá vendo esse vídeo na data que ele tá aí no ar, lança amanhã. A espera acabou, galera. E aí eu tive a brilhante ideia da gente testar o Forza Horizon 4, que tá rolando otimizado pro Xbox Series X em 4K a 60fps, junto com a DLC de LEGO, que é uma DLC maravilhosa pra esse jogo de corrida, beleza? E ao contrário dos outros jogos, eu não vou cortar os loadings por aqui, porque normalmente a gente corta em respeito a você que acompanha os vídeos do canal, pra não ficar parado esperando o load, né, cara? Porque me poupe. E aí a gente vai ver se é rápido o negócio mesmo. Então, deixa like no vídeo, eu aprecio muito se vocês puderem deixar like, caras, é de graça e ajuda muito o meu canal. Então clica no joinha aqui embaixo, você não vai perder seu dedo, clica aí. Se inscreve no canal se você gostar do vídeo, ativa o sininho da notificação pra receber todos os vídeos nossos. A gente faz jogos variados e é importante que você esteja aqui em todos os vídeos pra conhecer e curtir conosco. Então vamos lá. Vou apertar começar o jogo e a gente vai ver quanto tempo demora para dar loading. Lembrando que este primeiro loading é um pouquinho mais demorado, porque ele precisa carregar o jogo inteiro, beleza? Caras, essa geração promete não ter loadings, mas eu percebi que de fato não é uma verdade. A gente tem, na real, uma redução do tempo de loading na maior parte dos jogos, que é o que eles chamam de loading virtual. Caiu um bocado por conta do SSD e da nova CPU do Series X e do PlayStation 5, mas a gente ainda tem. Por exemplo, cadê o loading? É isso. Não tem que ficar esperando um minuto, dois minutos. Obrigado. O jogo tem aquele momento que você pode escolher como que o robô vai te chamar. E vocês viram que ela me chama de titã, né? Uma homenagem aos jovens titãs, os mini-titãs e tudo mais. Galera, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou na minha garagem, onde está a minha garagem, gente? Ah, primeiro eu vou entrar na minha casa aqui, a minha casa Lego. Eu vou na minha oficina ver os carros que eu tenho disponível. Eu não joguei muito desse jogo, tá? A gente fez uma gameplayzinha dele mostrando aqui no canal. Fizemos uma pro canal do Xbox. Eu vou com o meu Mini Cooper S. Rally, o carro do Speed Champions de 1966. Esse carro, esse carro é maravilhoso. Deixa eu visualizar ele aqui só pra vocês verem. Inclusive, eu tô usando ele. Olha, na minha casa de Lego que tá ali atrás que eu acabei de começar a construir, porque pra quem não manja, caras, essa DLC traz ao Forza Horizon uma fase toda construída em Lego com vários desafios, cujo objetivo é você ir completando pra ter pecinhas pra construir não só sua casa de Lego, mas carros de Lego. Então, o nosso objetivo aqui seria construir uma Ferrari de Lego. O jogo tá, como eu falei pra vocês, em 4K, 60 FPS, as imagens maravilhosas. Vamos entrar no carro e sair por aí, né? Afinal de contas, é hora de pilotar. Esse aqui é o loadzinho. Entra a hora de pilotar. Ó. Ó o meu freio, cara. Ó o meu freio. Meu farol, cara. Maravilhoso. Eu não sou um grande fã de carro. Eu não tenho carro. Tenho dinheiro pago pra carro. Não tenho carro, cara. Eu não sou muito fã. Eu gosto de fazer as coisas a pé. Mas, jogo de carro, quem tem algum elemento que me chama a atenção, por exemplo, Lego. Vamos jogar. Mario Kart, vamos jogar também. Me chama bastante a atenção. Então, vamos lá. Notem que o Forza Horizon, ele vai de acordo com a estação. Então, o Hemisfério Norte tá entrando no inverno. O jogo está no inverno. Olha. Olha de noite como fica bonito, cara. E esse vídeo está em 4K60 pra você aproveitar em toda a sua glória. Eu só preciso lembrar-vos de que, por mais que você veja no YouTube, sempre rola processamento. Pelo menos três processamentos diferentes. Quando eu tô capturando, quando eu tô renderizando e quando o YouTube processa o vídeo. Então, tudo que você vê aí no YouTube, por mais que esteja em 4K60, é pior do que a vida real. Na vida real é sempre mais bonito. Lembre-se sempre disso antes de avaliar qualquer gráfico. Não que você precise, porque esse jogo tá maravilhoso, né? Esse aqui, galera, está otimizado para o Xbox Series X. No lançamento, eu já estou jogando a pessoa otimizada. Então, vocês viram os loadings ali. Vocês viram que tá em 4K60 lindamente, né? Então, a gente pode ver aqui esse mundo criado por e para LEGO, né? Para fazer a sua homenagem imensa à LEGO. Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir o mapa. E a gente, no mapa, vai descular um desafio novo para a gente seguir. Aqui tem esse curso de três campos. Aqui tem... O que é isso aqui? O circuito das flores de plástico. Eu vou tentar achar uma parada nova, cara. Isso aqui é toda a cidade de LEGO, velho. E tem muita coisa para a gente poder fazer e muitas atividades. Qual será que eu vou escolher, pessoal? Corrida LEGO Bugatti Chiron Speed Champions. Essa aqui vai ser a que eu vou escolher. Dê meia volta e retorne. Que meia volta, rapaz? Ó, ó. O que tem? É piloto de fuga, rapaz. Olha a minha personagem ali. É de 200 metros, curva A de 8. Nossa, eu fui ver minha personagem e me lasquei aqui, né? Lembrando que, cara, às vezes esse jogo tem como mudar a visão, né? Então a gente tem a visão dentro do carro. Um carrinho de LEGO ali. Ah, que bonitinho. E tem a visão da parte de fora do carro aqui também. Caso você queira ver. Suave, né, velho? O 4K a 60fps chama bastante a atenção. E a noite, ó. Fica lindo, cara. Deixa eu vir aqui com a minha visão. Aqui a gente pode ver lateralmente. Nossa, eu preciso, né? Não dá para ficar olhando o carro de fora enquanto a gente está aqui apostando. Olha. Esse Valtor Horizon. Olha que legal, cara. Na cidade você vê. Pegue a segunda saída. Você vê as pessoinhas de LEGO comemorando. Feliz da vida ali com a gente. As casas de LEGO aqui também. O hotel. Olha que linda noite, cara. As poças brilhando. Esse jogo está muito, muito bonito. Nessa versão otimizada ainda mais, né? Já era maravilhoso. Agora, então, está mais maravilhoso ainda. E mais veloz. A gente falou, né? O Xbox Series X. Fizemos o unboxing aqui no canal. Fizemos a review. Recomendo que vocês assistam para saber um pouco mais sobre os consoles da nova geração. Eita! Olha o fantasma de um cara aleatório ali. Vamos continuar seguindo aí. Mas eu falei para vocês. Ele tem um SSD que chega agora pela primeira vez nos consoles. Na nona geração de consoles. E o SSD tem uma leitura muito mais rápida. Junto com a CPU mais rápida. Faz com que ele consiga ler os jogos. E o que mais me impressionou, na real, é como eles estão lidando com os jogos retrocompatíveis. Então, assim, você tem o mesmo jogo, mas às vezes você tem um frame rate mais estável. Às vezes você tem ele rodando no modo 4K mais estável. Porque o PlayStation 4 Pro e o Xbox One X já rodavam em 4K, mas tinha um gargalozinho. Os consoles, às vezes, davam uma peidada, né? O PlayStation 4 Pro mais do que o Xbox One X. Mas agora, nessa nova geração, o 4K deve se transformar em algo mais comum. Chegamos na Corrida Lego Bugatti Chiron Speed Champions. Vamos entrar neste evento e ver como eu me saio numa corrida noturna. Olha! Bugatti Chiron. Um carro de Speed Champions de 2019. Eu posso escolher ele? Gente, vamos de carro novo. Olha! Aquele ali é meu personagem que vai virar um cara de Lego. Caraca, cara! Então, temos vários carros de Lego. Ó, o Bugatti original, eu acho que é esse ali. E a versão dele de Lego, uma do lado da outra, cara. Que massa! Ó! Que da hora, velho! E as construções de Lego são as mesmas construções que são vendidas. Porque tem uma linha de Lego que é de carros, tá? Então, olha! A gente conseguiu descolar um Chiron de verdade. E eu vou te falar, é uma das coisas mais incríveis que eu já vi na minha vida. Mas, é... Dá o crédito, é tudo só. Você consegue. Futuro Speed Champion. Vamos lá, então! Iniciar esse evento de corrida e ver se a gente é veloz mesmo. Ih, rapaz! A gente vai disputar contra o Chiron de verdade. Só eu contra ele. Partiu, então, galera! Olha! Tem até o brilhinho no Lego de plástico aqui atrás pra simular a parte traseira do carro, cara. Que massa! E a velocidade disso? Vem cá, ô Chiron original. Vou te mostrar que a versão de Lego é muito melhor, cara. Esse mundo é muito maravilhoso, cara. Esse jogo é incrível. E as cenas são de tirar o fôlego. Opa, parei de acelerar pra poder fazer essa curva aqui. Pra quem não manja, pessoal. Essa partinha azul ali me mostra a minha performance. Se ela ficar mais amarelada, a curva vai ser mais tensa. Ela tá calculando de acordo com a minha velocidade. E se ela ficar vermelha, significa que eu vou bater. Então, eu tenho que reduzir aqui, por exemplo. Tem uma freada. Já segura na curva e já começa a acelerar de novo. Partimos! Eu não sou um bom... Eita! Regaçamos um pedaço de Lego aí, velho. Eu não sou um bom piloto de corrida. Já falei pra vocês que eu não sou muito fã de carro assim. Mas a gente aprecia a diversão dos jogos de corrida. Eita! Principalmente... Caraca, curva fechada aí. Principalmente quando eles têm elementos que me chamam a atenção. É assim a minha abordagem também pra jogo de luta. Se tiver personagem que eu gosto, aí é legal. Se não tiver, eu não tenho tanto interesse. É por isso que a gente não tem muito jogo de luta aqui no canal. Nem de corrida. Ó, ó. E Forza Horizon, cara. A série Forza Horizon é uma série que ganhou credibilidade ao longo dos anos. E hoje é uma da, se não a melhor série de jogos de corrida. Principalmente pra você que ama esse gênero. Eu tô aqui pelo Lego. E pelo teste da Xbox Series X. Eu sempre falo, caras, que aqui no canal eu mando a braba pra vocês. Sou simplesmente sincero e honesto sempre. Tem muito youtuber aí que vai falar que é fã de um monte de coisa que às vezes não é. Tudo bem, tudo bem. Cada um faz o que acha, né? Mas eu não preciso aqui pagar de pro player, pagar de jogador. Mega blaster, hiper jogador, né? Pra poder a gente falar do jogo, falar das coisas. O meu negócio é entretenimento. É a gente curtir junto. É a gente rir, fazer piada tosca. E brincar e jogar videogame. Porque videogame é feito para a nossa felicidade. E pronto! Não é pra fazer guerrinha, não é pra nada, sacou? Então, é isso. Espero que gostem. Humilhei o Chiron original. Que nem veio o sinal dele, olha lá. 2... Pior que não humilhei não, cara. Ele tava logo atrás, ó. 2 minutos e 10, 397, ele fez em 2 e 10, 8 e meio assim. Quase que eu perdi achando que tava suave. É disso que eu tô falando. A Lego vence novamente. Que bela corrida. Mas se você me der a chave, isso aí eu... Tô zoando. Que isso? O! Tá de boa. Fica com ele. O narrador tá bolado, cara. O narrador tá bolado. Ganhamos um carro novo, cara. Vencemos a corrida. Desbloqueamos o Chiron de Lego. Que maravilha, velho. Uma réplica perfeita do Chiron de verdade. É! Estamos perto de ganhar uma camiseta preta, que é a parte mais importante do jogo. Essas camisetas que a gente usa. Pode customizar o seu avatar, né? Só que... Opa! Opa! Tá girando! Tá girando! Videogame! 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 Não! Como pode, cara? Eu tava concorrendo a carros e a bônus e eu ganhei um bigode de Papai Noel. É tipo quando você ganha meias de Natal e você ainda não é um adulto. Porque quando você é adulto e ganha meias de Natal, isso é um presente maravilhoso. Que coisa maravilhosa. Mas quando você é criança, meia é chorível. Chorível. É tão ruim que você chora. Caras! Aí! Descobrimos mais um monte de coisas. Deixa eu ver como é que tá. Velho! Olha esse mapa, cara. Olha essa coisa maravilhosa. Esse trabalho que os caras fizeram. Essa DLC, ela não é nova, não é recente. O Forza Horizon já tem uns anos que lançou. Mas, cara, sensacional. Daqui a 370 peças a gente pode construir uma Lego Ferrari F40. E tem muita atividade pra gente fazer. Mas o meu objetivo aqui era só mostrar pra vocês como está rodando o Forza Horizon 4. E trazer um pouco mais de Lego pro canal. Porque infelizmente a Lego deu uma parada nos seus jogos. Para poder focar em Lego Star Wars Skywalker Saga. Que vai lançar aí para Xbox Series X. Para Playstation 5. E também pra Play 4. Pra Xbox One. Eita! Fui multado? Isso. Play 4 e Xbox One. E PC. E Nintendo Switch também. E quando lançar, a gente vai trazer aqui pro canal. Mas é só no ano que vem, tá, cara? Enquanto isso, eu tô pensando. O que é que vamos trazer de Lego pra nós? Que vai ser bacana. Que vai ser empolgante. Comente aí se você tiver alguma sugestão. E sugestão de jogos que vocês querem ver rodando no Series X. Talvez eu traga um Lego Marvel Super Heroes do Series X. Não imagino que vai ter nenhuma melhoria. A não ser os tempos de loading. Mas vamos ver. Quem sabe? Se vocês quiserem, comenta aí. Se vocês quiserem mais Forza Horizon de Lego. Ah, desafio concluído. Maravilha. Vocês me deixem like. Comentem aí mais Forza Horizon de Lego. Porque se tiver 4.500 likes nesse vídeo. Eu faço mais um meta de like. Que vai ser fácil pra vocês baterem. Que basta você assistir e deixar o seu joinha. Que já ajuda um bocado nessa meta. E é fácil bater se você contribui. Grande abraço. Valeu. E tchau.